Oi gente, então eu vou ensinar vocês agora a fazer o bolo no pote em casa. Primeira coisa que a gente precisa é um pudim pronto, pudim tradicional. Hoje eu vou fazer um bolo no pote de prestígio, então eu fiz um pudim de chocolate. Qual a diferença do pudim tradicional? Aqui quando a gente vai fazer 6 pudins, no normal eu uso 18 colheres de shake, 18 de nutreve e 1 litro de água, que vai dar 3 colheres para cada pudim. Aqui eu só coloco 750 ml de água para ele ficar mais firmezinho. Agora eu vou fazer a caldinha do prestígio. Então eu vou usar 1 colher de nutreve, 1 colher do shake de coco e eu vou usar 1 colher de coco ralado sem açúcar. Quem quiser deixar mais docinho, pode colocar um adoçante mais natural. E aí aqui eu vou colocar água quente e vou mexer. Quem tiver mixer em casa, pode botar os produtos assim, a água e botar no mixer que ele mistura bem rapidinho. A ideia é fazer uma caldinha mais molezinha, não tão firme que nem o pudim. Aí eu tô mexendo aqui, aí eu vou colocar só um pouquinho mais de água, mexer, é bem rapidinho. Aí mais ou menos assim, ó, se quiser pode deixar até mais, mais molezinho. Aí eu coloco um pouquinho dessa caldinha aqui no fundo do potinho. Esse aqui é um potinho de 250 ml. Agora eu pego o pudim de chocolate, eu vou colocar metade aqui no fundo. Aí eu coloco nas laterais assim. Aí o que que eu faço aqui? Eu vou espalhando pela parede do potinho, ó, pra dar aquele aspecto bonito de bolo, ó. Aí fica mais ou menos assim, tá vendo? Aí agora no meio, eu pego o meio cupcake. Quem quiser colocar um cupcake inteiro, pode colocar. Mas aqui no meio eu coloco o meio. Picadinho assim. Aí eu coloco mais meia colher de coco ralado. Aqui no meio. Coloco o restante da caldinha do prestígio ali. Aí dou uma espalhadinha. Coloco o restante do pudim por cima. É bem que nem montar um bolo mesmo. Caspa bem. Espalho bem aqui por cima. E aí agora eu vou colocar mais ou menos uma colher da nossa farofinha de shake de chocolate com nutreve. Essa farofinha, como que eu faço ela? Eu pego seis colheres de shake de chocolate, seis colheres de nutreve. Boto no liquidificador e três colheres de sopa de água. E misturo tudo. Aí vira uma farofa. Vou colocar aqui em cima mais meia colher de coco ralado. E só vou espalhar assim pra eles misturarem. Prontinho, ó. Assim ficou o bolo no pote, ó. Tem a farofinha por cima. Bolinho no meio. E o de charge é a mesma coisa. Só vai mudar o sabor. Eu faço uma caldinha de chocolate e o shake do meio doce de leite com paçoca. E eu uso o amendoim, tá bom? Tá bom?